Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo ensino aqui no canal, né? Mais um vídeozão top, já bora arrebentar aí no like, né? Iniciando aqui no canal a nossa segunda gameplay do mais novo jogo de ônibus, rodoviário brasileiro lançado para Android, o World Bus Driven Simulator. Se você ainda não baixou, segue o link na descrição do vídeo, que o game está incrível, superando totalmente as expectativas, então no vídeo hoje estamos novamente com o Nielson Diplomata, o ônibus que a gente começa e inicia aqui no jogo, já com uma skin muito legal, cara, olha só, essa skin da Contigo já disponível lá no nosso aplicativo. Se você não baixou o nosso aplicativo, baixem agora mesmo que vai ter o link dessa skin, dentre outras skins tops que você vai encontrando lá no nosso aplicativo, beleza? Bom, é isso aí, vamos alterar a opção de câmera e vamos deixar os passageiros estarem embarcando para a gente seguir a nossa viagem agora debaixo de chuva. Começou a chover aqui, vamos esperar os passageiros embarcando. Agora a gente já tem a versão do jogo mais completa, que é a primeira gameplay que eu trouxe aqui no canal, ela estava uma versão mais simples, então não tinha os passageiros, não tinha muita coisa aí. Bom, é isso aí, já os passageiros embarcaram ali, vamos estar ativando então aqui, primeiramente o Wi-Fi do ônibus, olha só, já ativamos aqui o ar-condicionado também, vou estar deixando aqui 23 graus, a temperatura bem legal, ativando também os limpadores já que começou a chover. E vamos então prosseguindo a nossa viagem, saindo aqui do terminal rodoviário da cidade, que está vendo aqui que eu acabei me perdendo, de Uberlândia. De Uberlândia a gente vai fazer uma escala, uma escala, o nosso destino é campo grande, deixa eu estar alterando a opção de câmera, olha só. Olha como que ficou legal o sistema de letreiro digital nos ônibus, e também a própria skin, cara, que ficou muito bonita, o motor ali muito bem posicionado, falando a hora, são 6 horas e 45 minutos, campo grande, olha lá as informações do letreiro digital, a Uberlândia, ficou muito legal mesmo o letreiro digital. Deixa eu estar alterando então aqui a opção de câmera, e vamos que vamos. Então como vocês repararam nesse vídeo, eu estou com uma versão mais completa, porque a primeira gameplay não era esse volante, era um outro tipo de volante, era um volante que não tinha nada a ver com o ônibus, mas por que? Eu recebi a versão do World Bus um dia antes, apenas para alguns youtubers, tinham essa versão para testar, então eu gravei aquele primeiro vídeo antecipadamente, então estava uma versão bem simples, agora vocês podem estar vendo a versão mais completa. Você está vendo aqui só que vê o tráfego de veículos, Ok, vamos prosseguindo então, vai ser a nossa primeira viagem longa, eu acho que no primeiro vídeo que eu gravei também foi uma viagem longa, o som do ônibus ficou muito bonito, muito legal, está o dia, como vocês podem ver, ensolarado, mas está chovendo, ficou muito louco o tempo aqui, nessa região de Araxá, saindo aqui de Araxá, e pegando a BR, a rodovia, indo em busca de campo grande, olha só, fazendo aqui a nossa escala, lá a escala aqui não ficou, digamos assim, a cidade da escala, mas a gente vai ter que fazer uma escala, o que eu não curti muito, é que não tem opção de zoom, por exemplo, eu estou com a câmera nesse ângulo, não tem como eu dar um zoom no ônibus, apenas se eu selecionar essa outra opção de câmera, ela acaba dando um zoom, mas não tem opção de se dar um zoom automaticamente, mexer na tela aqui, e a tela dar um zoom, eu acho que faltou essa opçãozinha, e também a luz do freio de mão insiste em ficar ativada, depois que você altera a opção de câmera, não sei se para vocês também está desse jeito, agora está ativando o freio motor para descer, de boa, e é isso aí, vamos seguindo descendo aqui as ladeiras, está bem ativando aqui o freio motor, que o topzinho aqui é bem bruto, e assim pessoal, eu vi que muita gente já comentou positivamente, está todo mundo aí já jogando, já baixaram, se você ainda não baixou, é só estar seguindo o link na descrição do vídeo, que vocês já vão ter o link direto, para fazer o download, muito fácil, muito simples, e também o nosso aplicativo de skins, beleza? Então, é isso aí, eu vi que também tem um detalhe, se você ainda não baixou, recomendo baixar, porque o jogo está muito leve mesmo, todo mundo que já baixou, que o jogo está jogando, está comentando isso daí, porque realmente está leve mesmo, está muito bem otimizado, está muito mais leve, do que o World Truck, por exemplo, porque aqui, apesar de ser o mesmo mapa, tem muito menos ônibus, então, o jogo está muito mais leve, está bonito, os efeitos visuais, que ficaram incríveis, deram um contraste, muito bonito, aqui no jogo, então, está leve, bonito, top mesmo, eu particularmente curti, todo mundo, eu vi aí, que gostou, curtiu, está apoiando o jogo, então, se você não baixou, não perca tempo, já acesse a descrição, e faça o download, desse incrível, jogo de ônibus, brasileiro, cara, agora o tempo, fechou mesmo, fechou, a chuvinha, está caindo, o detalhe, é que quando você altera, a opção de câmera, quando você, é tipo assim, alterei a opção, câmera de fora, a câmera agora, interna, a opção ali, do freio de mão, fica acesa na tela, apesar que o freio de mão, não está ativado, obviamente, senão o ônibus, estaria parado, se não ia brecar, aqui parar, não ia sair para lugar, nenhum, mas ficou meio louco, essa opçãozinha, que fica, essa opção sempre ativada, não sei por que, que ela fica sempre ativada, quando você altera, a opção de câmera, olha lá, os passageiros, dá para a gente estar vendo, os passageiros, tem o sistema também, de skins, que você pode estar colocando, as suas skins, skin do ônibus, dos vidros, tipo assim, se você quiser um ISO filme, ou não, então cara, está bem legalzinho, olha só, o letreiro digital, também funcionando, Uberlândia, 6h45 foi a saída, destino, Campo Grande, e tem todas as informações, vamos lá, dando um checklist, é isso aí, às 22h45, vai ser uma viagenzinha, bem longa, a gente vai ter que fazer, uma escala daqui a pouco, a escala vai ser, às 15h45, aproximadamente, vamos acelerar, aqui o busão, para estar tentando, fazer o mais rápido possível, possivelmente, possivelmente, a nossa escala, vai ser em São José do Rio Preto, não tenho essa confirmação, porque não mostrou ali, mas deve ser, que a próxima cidade, é lá, vamos ver, se a gente consegue chegar, o mais rápido possível, e já assistam aí, pessoal, os vídeos aqui, que eu estou iniciando, aqui uma série, trazendo diversas, gameplays aqui, do World Bus, sempre, com uma skin bonita, uma skin top, nos próximos vídeos, eu vou estar pegando, também, os outros ônibus, eu tenho que estar, fazendo aqui as viagens, conseguindo dinheiro, e também subindo, de level, para vocês estarem, conseguindo conquistar, e dirigir, os outros ônibus, aqui do jogo, que são, quatro modelos, já disponível, nessa primeira versão, lembrando, que esse jogo, está na primeira versão, então, muitas atribuições, virão, trazendo novidades, e melhorias, e é claro, novos ônibus, também, para a gente estar jogando, curtindo aí, e aí, E se você está chegando agora no canal, pessoal Já se inscrevam, ativem o sininho das notificações Que esses dias aí, dentre esses dias A próxima semana vai estar saindo Muitos vídeos aqui de World Buzz Então para vocês não estarem perdendo absolutamente nada Já se inscrevam no canal, ativem o sininho E também passem lá no nosso site RodrigoGamer.com.br Baixe nosso aplicativo de skins Que será publicado vários skins bem legais Lá no nosso aplicativo, beleza? Fazendo aqui a curvinha Meio difícil de fazer a curvinha aqui Porque a curvinha meio fechada É isso aí Acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui A temperatura do ar-condicionado Deixar uns 20 graus Para ficar um clima mais agradável Wi-Fi Vou estar deixando ativado Para o pessoal curtir ali os vídeos do canal Acessar a internet Ah, e se você baixou o jogo recentemente A gente está meio perdido aí De como que joga As funcionalidades que temos aqui no jogo Que são várias Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo aí Que chama as dicas para iniciar o jogo É um vídeo anterior a esse aqui Então se você pesquisar no canal Vê aí as opções de vídeos Você vai estar vendo esse vídeo Que vai ter aí Um tutorial explicando Tudo sobre o jogo É um tutorial mesmo De como jogar aqui O World Bus Dando dicas aí De desempenho Dicas aí também De todas as funcionalidades De comprar ônibus Então é um vídeo que ficou muito legal Vale a pena vocês estarem assistindo Para quem aí É iniciante aqui no World Bus Beleza? Tchau 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 Prosseguindo aqui na rodagem Viagenzinha bem longa Bem demorado mesmo A gente está passando Pelo ponto aqui Da Polícia Rodoviária Federal Possivelmente vai parar Vamos ver no que vai dar Isso aqui Tem uma blitzinha Tem uma blitz Alguns policiais Vamos ver se Com certeza vai parar Não vai ter jeito não Bom Prosseguindo aqui a nossa viagem Fomos parados ali Mas já está tudo certo Tudo resolvido Agora só a gente está pegando Aqui novamente A BR Já estamos quase chegando No nosso destino Onde a gente vai estar fazendo A nossa primeira Escala No caso aqui A gente está quase chegando No horário São 15 horas e 45 minutos O horário aqui da escala E já estamos quase chegando Na próxima cidade Onde a gente vai ter que fazer A parada O bom é que parou de chover A gente mudou o clima Completamente Agora ficou um clima Mais favorável Vamos dizer assim Para a gente estar jogando Ficou mais da hora E vamos estar chegando Aqui nessa cidade Que já está bem próxima Para a gente estar fazendo Para a nossa escala E vendo como que é Como que funciona Para vocês que ainda não viram Olha a física do ônibus Vocês podem ver Que tem que fazer a curva Bem devagar Porque senão Balança Se movimenta Se movimenta Mesmo Já estamos chegando Depois da rotatória Já é aqui A nossa Primeira escala Deixa eu ter que fazer Em São José Do Rio Preto Olha aí Agora só a gente está acessando A rodovia Aqui da cidade A rodovia Não A rodoviária Faltou aí Umas palavrinhas Para complementar Só faltou no jogo Trânsito De ônibus Que ficaria mais interessante Remover os caminhões E deixar somente os ônibus Como é a proposta Do jogo Um simulador De ônibus Mas isso aí São detalhes Que possivelmente Serão colocados Em uma Vamos dizer assim Uma futura Atuação aqui do jogo Está fazendo aqui O retorno A gente está acessando A rodoviária E não vai dar não Direção aqui Direção ruim Cara Pesada Ó Estão chegando No terminal Rodoviário Tem os ônibus Fazendo aí o cenário Olha só A gente vai chegar E posicionar O nosso ônibus Bem na vaga Certinho Vamos ver Olha aí Foi Show de bola Você concluiu a etapa Da viagem Aguarde Para o seu horário De saída E dirija Para o destino Final da viagem Então a gente chegou Aqui no horário Certinho Aqui nós é Motorista Excelente Então chegamos aqui É isso aí Deixa eu ver Se eu abrir as portas Alguns passageiros Vão descer Outros permanecem No ônibus Está vendo Alguns desceram Porque aqui É o seu local De descida Mesmo Aqui que eles Queriam desembarcar Beleza Por aqui Ficaram mesmo Então vamos Estou fechando Aqui as portas Eu só achei Que tipo assim Quando a gente Chegava aqui Na rodoviária Novos passageiros Embarcariam no ônibus Mas no caso Pelo jeito não Somente alguns Descem mesmo Funciona Desse jeito Dessa maneira Não sei também Se é por causa Do ônibus Esse ônibus aqui No caso Como é um ônibus Menor Mais antigo Ele cabe Poucos passageiros Já esses ônibus Mais modernos De dois andares Enfim Cabe muito mais Passageiros Não sei se funciona Desse jeito Mas então pessoal Eu estou encerrando o vídeo Por aqui Para não ficar muito longo Vocês viram Porque se a gente For acompanhar a viagem Até Campo Grande Nosso destino final Vai ter demorando muito ainda Mas espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Baixinha Eu jogo o aplicativo de skins E o link dessa skin Que eu estou jogando com ela Vai estar na descrição Do vídeo aí Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo E tchau